A gente começa o Bom Dia Pará mostrando o projeto que põe os moradores de Belém para circular pela cidade a cada dois meses. A iniciativa ocupou o Reduto e a Cidade Velha com muita arte e cultura neste final de semana. Cerca de 40 espaços culturais ficaram abertos durante todo o domingo para receber a população. Mercado do Porto do Sal, bairro da Cidade Velha e uma roda de chorinho no meio da tarde de domingo. Que bacana, hein? A programação de ocupar o espaço do mercado com música é do projeto Circular, que aqui tem o apoio do coletivo Aparelho. Hoje a gente tem por presentes aqui, trabalhadores do mercado, moradores dos blocos que estão em torno do mercado. Além das pessoas que vêm visitar o mercado, do bairro é uma boa dele. Comunidade e público em geral curtiram a programação de graça. E o objetivo é esse mesmo, integrar os visitantes e fazer com que as pessoas circulem mais pela cidade. Essa programação é sempre pensada para a comunidade e com a comunidade. Então é feita com muito carinho, né? Tipo a roda de carimbo ao choro, que são amigos, são parceiros que estão desde o começo com a gente. As pessoas que moram aqui, elas adoram o choro. Quando não tem roda de choro, descobram. As galerias também abriram as portas nesta exposição com obras de cinco artistas diferentes. O projeto Circular está na 19ª edição e incentiva que as pessoas conheçam os espaços artísticos nos bairros da Campina, Reduto e Cidade Velha. A ideia é de formar um bairro cultural e com isso tentar revitalizar, revalorizar o nosso centro histórico. Ao todo, 40 espaços culturais passaram o domingo de portas abertas. A programação do Circular sempre acontece a cada dois meses. Ou seja, a próxima edição já está marcada. É o primeiro domingo de dezembro. Seja para quem visita os locais e para quem abre as portas do seu espaço, o projeto quer atrair cada vez mais pessoas, ressignificar o fazer artístico da nossa cidade e proporcionar mais acesso à cultura. Ocuparmos esse bairro com o que Belém tem de extraordinário, que é a arte na sua mais diversa forma, seja na literatura, seja na música, seja no design, na fotografia. E o Circular, ele valoriza isso. E o Circular, ele valoriza isso.